Vou ler aqui alguns excertos de um livro que gosto muito chamado A Tribo do Futebol de Desmond Morris. Então aqui vai. Observar os acessos de um grande estádio é o mesmo que ver um exército medieval reunir-se para a batalha. Densas figuras em movimento convergem rumo à arena a cantar o nome dos seus heróis tocando tambores e cornetas. Os adeptos tribais tornaram-se uma parte tão importante do jogo como os próprios jogadores. Sem a atmosfera criada por eles, sem a sua lealdade feroz e as suas ânsias intensas, este desporto conheceria a ruína. Não só por razões financeiras, mas porque perderia o seu espírito. Quem são estes seguidores? A sua semana é passada em fábricas ou escritórios onde o trabalho é destituído de emoção e quando chega o dia do desafio quebram a sua rotina com momentos crescentes de entusiasmo quase insuportável e ao entrar no estádio dividem-se sensivelmente em dois grupos salvo algumas exceções. Os antigos vão para as bancadas que ladeiam o relvado e os jovens reúnem-se atrás das balizas. Desmond Morris divide depois os adeptos em vários grupos numa sistematização interessante. Os lealistas que dedicaram a vida inteira ao clube e o seu lema é A nossa equipa nunca perde, mas às vezes acaba-se-lhe o tempo. Os especialistas que sabem mais sobre a equipa do que o próprio treinador. Os engraçados que desenvolveram um repertório de comentários causticamente divertidos. Os apupadores gostam de berrar, mas os seus comentários baseiam-se na fúria e não no humor. Depois há os mártires que nunca gritam, mas gemem discretamente para consigo e abanam a cabeça com tristeza. Estes sabiam que o jogo ia correr mal, antes até de começar. Os excêntricos, todos os clubes têm as suas personagens bizarras. Há também os leigos, que podem ser estrangeiros ou estar de visita à cidade e destacam-se pelas roupas e por comentários destituídos de um significado tribal. Entre os jovens há os novatos, que esperam junto à entrada dos jogadores com livros de autógrafos, na esperança de conseguirem a assinatura de uma estrela para levar para casa. E depois líderes, muitos líderes, os de combate, de cânticos, organizadores de viagens, os hooligans, os duros, ou seja, aqueles que mais provavelmente transformarão os seus rituais agressivos em lutas concretas, quando surgem problemas. E finalmente os bebedores, que usam o consumo exagerado de bebidas antes do desafio como forma de exibição de estatuto. Ah, e há ainda os certinhos, que vão ao estádio apenas para ver o jogo. Desmond Morris deixa ainda uma pergunta muito interessante na introdução. Se a final de um Mundial de Futebol fosse seguida por extraterrestres, como registrariam no diário de bordo da nave? Dança sagrada? Batalha ritual? Cerimónia religiosa? Talvez? Ficam as perguntas.